Olá, esse é o Assertiva Explica e nesse vídeo eu vou te contar se você pode ou não cobrar o United Implant sem consentimento. Afinal, por mais que a lei não seja tão nova, a LGPD ainda causa muitas dúvidas nos titulares dos dados e também nas empresas que devem se adequar às normas legais. Assertiva Explica Em uma matéria da nossa revista inteligente, volume 3, fizemos uma entrevista com o doutor Leandro Miranda, de P.O. na Europa e no Brasil e um dos criadores da LGPD, em que ele explicou que os dados são um fator importante de interação social, já que outras pessoas e empresas precisam ter conhecimento sobre você para se relacionarem e criarem vínculos sociais, assistenciais e de mercado. Com esse tipo de visão, nós percebemos que o grande problema não está no tratamento dos dados, mas sim quais dados são tratados e como é feito o uso dessa informação. É importante entender que os dados são necessários para a interação social e que mesmo que os titulares tenham o direito de acompanhar e fiscalizar o que é feito com seus dados, e dependendo da situação de autorizar ou não que eles sejam tratados, existem outras hipóteses legais em que não é obrigatório o consentimento do titular para o tratamento dos seus dados. A LGPD prevê 10 hipóteses para o tratamento de dados, sendo consentimento apenas uma delas. Isso significa que, tendo autorização legal respaldados pelas outras 9 hipóteses, o dado pode ser tratado sem o consentimento do titular, uma vez que há interesses sociais que se sobrepõem aos individuais. Um excelente exemplo é a própria cobrança de dívidas. O credor tem o direito de buscar o cumprimento integral da obrigação do devedor para que esse crédito possa ser reoferecido à sociedade. E olhando por outra ótica, também existe o interesse social de promover o desenvolvimento econômico. Ou seja, respeitando os princípios e regras da lei e observando as 9 hipóteses, os dados poderão ser tratados independentemente do consentimento do titular, o que é extremamente relevante para a área de proteção de crédito e combate à fraude. Agora, eu vou te contar, através de 4 dessas hipóteses legais, como a cobrança pode se enquadrar. A primeira é como um mecanismo de execução de contrato, quando a cobrança é necessária para se fazer obrigatório o cumprimento integral do acordo ou do contrato firmado entre o devedor e o credor. A segunda hipótese é o exercício regular de direito, que é quando os dados precisam ser usados ou demonstrados em processos judiciais, administrativos ou arbitrários. Ou também quando eles servem para armazenar provas de defesa em futuros processos. A terceira e uma das mais importantes para o nosso cenário é a proteção ao crédito. Ela se aplica às circunstâncias do ciclo de crédito, que vão da concessão até a recuperação. Nesses casos, as empresas têm o direito de tratar os dados adequados e necessários do devedor até atingir a finalidade proposta, que é o cumprimento da obrigação. E a quarta hipótese da LGPD em que a sua empresa pode se enquadrar é o legítimo interesse. Nesse caso, os dados manipulados devem ter relação direta com a operação e com o modelo de negócio da empresa controladora dos dados, que no caso da cobrança, é a empresa credora. Afinal, ela tem interesse na adimplência do crédito. Ou seja, o interesse desse negócio em receber o valor uma vez acreditado é legítimo e, por isso, o tratamento dos dados pode ser realizado. Claro, respeitando os princípios previstos em lei. Então, caso a sua empresa de cobrança queira realizar o tratamento de dados pessoais no Brasil, é necessário analisar previamente qual hipótese legal prevista na LGPD esse tratamento se enquadrará. Mas se você escolher seguir o critério do consentimento, saiba que é preciso buscar esse permissão junto aos titulares antes do tratamento e criar mecanismos para que esse consentimento possa ser revogado a critério do titular. É prudente colocar numa célula de crédito bancário algo que autoriza o enriquecimento cadastral? Levamos essa dúvida para o doutor Leandro, GPO na Assertiv na Europa. Segundo o especialista, nesse caso, não é preciso colocar na célula de crédito bancário algo que autoriza o enriquecimento de dados. A LGPD diz que, para a proteção do crédito, o tratamento de dados pessoais, cujo acesso é público, deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização. Ou seja, cobrar é um direito do credor e a LGPD autoriza esse tipo de busca de dados sem o consentimento. Espero ter esclarecido suas dúvidas e te ajudado a descomplicar um pouco esse universo todo. E se você gostou do conteúdo, dá um joinha no vídeo e comenta aqui quais outros assuntos você quer ver no nosso canal. Até mais!